Carimbó Brás pra cima, braço pra baixo, agora não sei como é que é Só falta bater a mão, batendo também o pé Dona Maria que dança essa, que a gente dança só Dona Maria que dança essa, que a gente dança só Dona Maria que dança essa, é carimbó, é carimbó Brás pra cima, braço pra baixo, agora não sei como é que é Só falta bater a mão, batendo também o pé Só falta bater a mão, batendo também o pé Dona Maria que dança essa, que a gente dança só Dona Maria que dança essa, é carimbó, é carimbó Dona Maria que dança essa, que a gente dança só Dona Maria que dança essa, é carimbó, é carimbó Brás pra cima, braço pra baixo, agora não sei como é que é Só falta bater a mão, batendo também o pé Só falta bater a mão, batendo também o pé Só falta bater a mão, batendo também o pé Só falta bater a mão, batendo também o pé OU